Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos passeando aqui no shopping com a família, essa aqui do lado que vocês estão vendo é minha gatona aí. Aqui atrás vocês estão vendo minha família lá do Mato Grosso que está passeando aqui em casa. E aqui, olha os pequenos aí, a Tayla, o Abner, o Abner dando tchau pra vocês. E eu gostaria de aproveitar esse momento pra poder desejar a todos vocês um Feliz Natal e que Deus possa iluminar o coração de cada um de vocês. E que nós não nos esqueçamos nunca do verdadeiro símbolo do Natal, que não são as festividades e sim o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá bom? Um Feliz Natal a todos! Tchau pessoal, um grande abraço, valeu! Tchau! Tchau pessoal!